Fala galera YouTube, beleza? Aqui é Scruise, Magic Games trazendo mais vídeos pra vocês Nesse vídeo eu tô trazendo Possivelmente o final da série do Bakugan Barrel Brawlers Caramba Espero que vocês gostem desse vídeo, então Vamos lá É o final Só vou dar um corte rapidinho pra preparar algumas coisas e já vou Tudo pronto galera, vamos lá Tudo pronto aqui, vamos lá E promete se vai ser a batalha final, eu não sei se vai ser, eu acho que vai ser Então vamos lá Versus Maruka, não sei se vai ser a batalha final Feliz Navidad É galera Eu não sei o tamanho do episódio Mesmo assim, vamos lá Clear, open We got this We got this Game start I will game start Vamos lá Batalha final Carta do Omega Leonidas Vamos botar Nightmare primeiro Espera aí, essa batalha, ah tá, preciso ganhar as três Já imaginava Shit, 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 shit Barrier Let's go Let's go Duties Let's go 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 é legal papo ganho tem estende vamo lá o miror qual é o poder de luta dele a rapaz rapaz pô acho que essa é a batalha final mano vacilei hum eu acho que eu vacilei bonito eu vacilei eu acho eu fiz caquinha beleza ai meu deus do céu será que eu ganho timing battle ganhei é o nosso poder está aumentado e ter pero eita a final battle né galera batalha final é sempre assim emocionante vamos lá eu acho que eu ganhei essa eu ganhei essa tranquilo eu acho que eu ganhei o falcon punch eu ganhei nossa turno de novo rapaz ah então é assim ele bota a carta eu boto eu não posso botar carta não é difícil vai é difícil lá eu tenho que deixar a vai aqui mesmo legal cadê de pegar um dos poderes mais opes que é para trocar se ficar muito ruim para mim beleza vamos lá stand stealth ninguém consegue me ver agora a batalha final né galera tem que ser tem que ser foda a puta vida mano você vou ficar nessa desvantagem para sempre isso mesmo eu nem vou usar nenhuma carta eu já tenho um plano aqui na minha cabeça game card ou pé porque ai me lembro se que é de desvantagem quanto mais a desvantagem tu tá mais tu ganha 200 né time power battle ai me ferrei me ferrei ta vamos lá ta vamos lá NÃO EU NÃO TROQUEI Eu nem encostei pra trocar Pô, que vacilo Perdi por burrice Vacilo, hein Vai Ômega Leonidas Leonidas Vai, vamo lá Focus Eu vou tentar colocar aqui Powerful Focus Puta vida, foi forte demais Puta vida, acho que me ferrei Hum Tô sentindo essa caquinha aqui, ó Tá fedendo Merda, mano Só assim 790 Cara Tá, eu vou ganhar uma vantagem boa Mas não tanto Ihhh Ihhh Ihhh, ganha uma boa vantagem Não pra ficar na frente dele Não faço a melhor ideia Será que eu ganho? Shooting Battle Não Não vai dar 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 Sabia Merda Eu vou ter que começar a usar Ability Cards Não posso perder Não posso É batalha final Caralha O jogador gostou. Beleza. Ai meu pai, caramba. Bakugan Stand Up. Bakugan Stand Up. Puta, eu não sei que cara tá aqui, tá? Ah, batalha final, cara. Eu tô ans... Não sei se eu vou ganhar essa aqui. Depende muito, mano. Depende muito das... Circunstâncias. Se eu ganhar essa... Vai ser bom, vai ser bom, vai ser bom. Começou, né? Vai. Não ligo, vai. Puta vida, será que consigo? Timing Battle. Eu não sei. Ai... O batalha final do jogo. Cara, eu tô... Eu vou zerar Bakugan de novo, mano. Meu Deus, faz muito tempo que ela joga... Fazia muito tempo que ela jogava esse jogo. Por favor. Merda. 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 Perdi. Ai, que merda, mano. Ai, perdi o duelo. Ai, perdi o duelo. Eu gosto de admitir, mas eu perdi. Defeat. Game over. Start. Start. Eu vou tentar de novo. Ah, esse boss é forte. O jogo é para o final do jogo. Final batalha. Renda especial. Cada jogador tem apenas um Bakugan. Os jogadores fazem turnos, colocando um jogo. O jogador tem turno. Entendi. É o meu turno. Deixa eu ver. Nightmare. Vou colocar Nightmare. É, tipo, vai ser uma boa batalha, eu acho. Ai, hate se admitir. Acho que vai ser uma boa batalha agora. Vamos lá, pega aqui. Pega aqui, pega aqui. Pega aqui o Energizator. Tá. Certo. Beleza. Vem cá, vou cair aqui em cima. Merda, não cair. Vai, 140 é uma boa vantagem. Ganho 100. Vem cá. Vamos lá. Linaidos. Leonidas. Puta vida, ele sempre vai tá na minha frente em GP. Em G. Número de G. Meu pai. Rapaz. beleza vai sempre caralhinhos voadores para você vai não usa a velha de cara que eu não uso vamos por favor seja time time legal vai ter uma chance agora por favor senhor tem que ganhar essa batalha o três e seguida é feio né se eu perdesse aqui ser de duas vezes é feio bom vantagem ah isso aqui é muito café com leite eu era mais foda no guitar hero nossa senhora que humilhação em rapaz 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 certo tá na hora dele ele vai tacar a carta nossa nossa isso aqui é muito bom mano tá eu sempre comecei eu comecei a ganhar sempre eu comecei ganhando então mas não é que eu vou terminar ganhando também quer dizer eu espero né boa vamos lá eu tenho esse bakugan na minha equipe eu não acredito que seja a batalha final que vai acabar a série não creio muito mas vai ser uma batalha muito boa já tá sendo na verdade sim eu Vamos ver qual é a ability card. Será que é aquela da vantagem? Por favor, que seja. Aê, é da... Não, não é da vantagem. Ah, shitness. É aquela coisa, né? Vai. Timing. Upa, super. Agora, não. A próxima eu tenho que ganhar. Eu ligeiramente... Não pode acontecer outra coisa. Eu tenho que ganhar. Battle. Vou guardar isso ali. Eu confuso os pra depois. Nossa, podia ter perdido. Ainda bem que eu não perdi. É, nunca. Não vou perder no meu jogo favorito. Não, não é meu jogo favorito. Mas, sim. Darkus é meu tipo favorito. Eu não posso desonrar este tipo lindo. Eu gosto do Darkus. Ele, eu acho um tipo bacana. Mesmo, às vezes, ele sendo um tipo definido como cuzão, né? Por muitas vezes, é porque... Geralmente, os maus tem ele, né? Mas, como eu não sou maus, eu sou tech muito do bem. Vou usá-lo para mudar... Vou usar para mudar o mundo, né? Remember... Remember... Na verdade, lembrando que... Eu preciso pegar uma grande vantagem em G's... Para continuar bem o jogo, né? Beleza. 170 de vantagem. É uma boa quantidade. 180. Beleza, vamos. 805 de GP. Em boa quantidade. Temos que admitir. Skip. Bom, eu tenho que ganhar essa. Eu já vou começar com uma vantagem. E vou usar para minhas cartas de habilidade, então... Seja o que Deus quiser. Legal. Eu não quero... Eu não quero arriscar. Eu acredito que eu não tenho. Eu acredito que eu não tenho. Eu acredito que eu não tenho. Ele usou duas ainda mesmo. Tá, ele vai ficar com 50 de vantagem. Beleza, mas eu tenho aquela coisa da confusão, então... Talvez... Faça a batalha ser melhor. Ai meu... Ai não. Não sei. Não sei não. Eu vou ter que pegar uma vantagem. Aqui no início já. Tem que pegar uma vantagem. Ac PWPA nem me perguntar. Nessa venha. Após 100,50... Nessa venha. Eu vim tu? Nossa, eu vim tu! Ganhei! 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 Ae porra! Não o nennt π�va é de noite! PresCO! Ganhei! C Lluc! Isso aí! É... Flip! of! Fастa claro! Mata um desgraçado de uma vez! Ae! e seu morreu morreu foda-se é até bom para o vídeo não ficar muito pequeno né vocês gostam vocês devem gostar de ganhar dinheiro pra caralho bagar aí beleza leonidas é forte bagar aí não vai perder tão fácil leonidas wolfamangas vamos lá loading loading and lowly beleza eu não acredito que eu falhei eu não te derrotar só Vladator eu tive ajuda dos meus parceiros Madoc eu acho que meu tempo está terminado Mas nós tínhamos que governar todo o Bakugan! Vladidor, espere! Desculpe-me, parceiro. Eu tenho falado. Parceiro, parece que meu tempo também chegou. Não, você não pode me deixar. Não vá, Leonidas, por favor. Adeus. Eu sou um braço. Vá, Leonidas. Vladidor, você não pode! Você não pode me deixar aqui! Vladiator talvez tenha sido mal, mas ele tinha orgulho. Vá, não dá para grá-lo e se levanta como um homem. Você não entende! Eu sei que você realmente ama o Bakugan. Ok, então você perdeu seu parceiro, mas você ainda está aqui. Vá, você pode jogar novamente. Quando você está lá, me desafio para um Bakugan. Quem sabe, você pode até ganhar! Cuidado, garoto! Um dia eu te pego bem! Talvez. Eu vou tomar o seu desafio qualquer momento. Mas essa vez, como amigo. Meu Deus, como eu sou foda! Obrigado, galera. Não poderíamos ter feito isso sem você. Mas Leonidas está fora. Você não está triste? Claro. Claro. Mas eu tenho a sensação de que ele sabia o que ele estava fazendo. Eu estou apenas orgulho de dizer que ele era meu parceiro. Pelo menos, por um tempo. Dado como um verdadeiro batalhador. Vamos, galera. Vamos para casa. Aqui é onde eu conheci o Leonidas. Aqui é o lugar onde eu encontrei o Leonidas. O que? O que? Não pode ser. Como você está, parceiro? Eu acredito. Leonidas. Eu não estou sonhando, não? O que aconteceu com você? O que aconteceu com você? Eu não sei o que aconteceu com você. Mas como ele estava desaparecendo, Vladiator me ajudou. Vladiator me ajudou. Vladiator me ajudou? Ele me entregou o seu poder. Ele me ajudou. Ele me ajudou. Ele me ajudou. Talvez ele não era muito ruim. Eu não sei o que dizer, Leonidas. Eu estou muito feliz de ver você. Nós nunca mais se separaremos. Claro que não. Nós somos parceiros. Eu prometo. Eu tenho um final bonitinho e clássico. Foda. Simplesmente isso. Foda. Final da horinha, cara. Tem os créditos Mas eu vou pulá-lo Porque senão dá direitos autorais Mas é isso galera Espero que vocês... Agora eu sou um verdadeiro New tournament to play Eu quero ver se vocês Querem que eu faça o torneio Por favor me digam Se vocês querem que eu faça o torneio Mas eu vou aqui No Bakugan Acho que eu tenho novos Bakugan Deve ter né Poxa Como é fácil pra desbloquear Acho que eu tenho que... Pera aí Ai cara Nossa Que Foda Simplesmente isso Final épico Épicamente épico 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 Oi Eu estou esperando por você Eu vou ganhar Tá bom Legal ele quer batalhar Oi Sean Skyris evoluiu Beleza Beleza Pô cara Sério foi muito foda de gravar Obrigado galera Eu nunca teria jogado esse jogo de novo Tipo se eu não tivesse por a série Sério E é uma nostalgia jogar esse jogo Que eu joguei bastante na minha infância Ah é É muito bom Poder dizer que eu Tô fazendo uma coisa Que é Eu gosto Mano Jogar Tá bom Tá bom Eles estão me oferecendo Dinheiro para batalhar com eles Como eu disse Cinco minutos esperando Comentários Comentários Ainda tem mais três Cara Você praticamente salvou o mundo A gente salvou o mundo Eu sei Da minha experiência Que eu Runo é um bom brawler Bom de ver Tá bom Tá bom Cara Ai meu Deus do céu Meia hora aqui Esperando Hey Eu vou ver minha posição Ah tá Então Ah tá Entendi Tem isso aqui tudo Pra fazer ainda Será que eu faço? Vejam se vocês querem Que eu faça isso Né Beleza Então galerita Eu vou ver se agora Desbloqueou alguma coisa Aqui no Bacan Store Qualquer coisa Beleza Então galera Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se você gostou Tem um like Me ajuda bastante É Não tem Eu vou ter que desbloquear Mas eu vou desbloquear aqui Então Tá tranquilo Tá beleza Eu vou jogar E talvez Exista um próximo episódio Um grande abraço Valeu Falou Fui Até pro próximo vídeo Tchau galera